O Uno, sem dúvida nenhuma, foi um dos carros mais revolucionários na história da Fiat. Quando ele foi lançado na década de 80, eles escolheram um lugar inusitado para o lançamento de imprensa, Cabo Canaveral, na Flórida. Assim que chegou o Brasil, ele fez sucesso, tinha várias versões, e hoje eu vou contar um pouquinho dessa trajetória a bordo de um carro praticamente idêntico ao que minha mãe teve zero quilômetro na época, o Uno CS. Confere aí. Muito bem pessoal, e hoje falaremos de Uno aqui na garagem, e é um carro que o pessoal estava pedindo há um tempo, um dos primeiros Unos, o Uno foi lançado no Brasil em 84, aliás, ele era um carro tão revolucionário para a época que o lançamento de imprensa foi no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, lá na Flórida, e eu lembro de ter visto na revista de época, essa informação de que o Uno tinha sido lançado no Cabo Canaveral, realmente fantástico. Mas uma coisa interessante é que o Uno primeiro saiu na Europa, ele substituiu lá o 127, e aqui no Brasil ele substituiu o Fiat 147, também um modelo que alcançou grande popularidade, carrinho bom de andar, a gente já gravou matéria com o Rally, com alguns, futuramente vai ter matéria com o GLS 79 também, mas, além disso, estão falando da ideia do Uno, esse carro para mim tem razões sentimentais também, minha mãe teve um CS86, esse é um CS85, esse exemplar é muito novo, muito conservado, esse carro, começando aqui pelo design, a dianteira é um negócio interessante, e para mim, particularmente, Uno, quando eu penso em Uno, eu penso nesses Unos, a chamada frente alta, né, e esse simbolismo da Fiat com essas barrinhas na grade, para mim, é o símbolo definitivo. Depois eles foram mudando, enfim, atualmente o Fiat ocupa um espaço grande, o escrito Fiat, mas quem curte um design mais clássico vai apreciar, porque esse carro realmente tem essas características. Frente quadrada, esse carro tem uma diferença não original, que o proprietário já comprou assim, esses faróis auxiliares, mas até ficaram bem encaixados no desenho, né, o da época era quadrado. De qualquer forma, o design do Uno, eu considero um design revolucionário, e na época, ele fez muito sucesso, se a gente lembrar de outras versões que foram surgindo, ele foi o primeiro 1000 também, né, lá em 1990, então é um carro que realmente tem uma importância grande para a história da indústria mobilística nacional. Rodas de 13 polegadas, lembro bem dessas calotinhas também, e esse desenho da traseira, o da minha mãe tinha limpador, de para-brisas, mas esse aqui tem o desembaçador, que já ajudava bastante, e a Fiat, e aliás, o carro italiano tem umas coisas criativas de série, né, você lembra aquela alfa que a gente andou recentemente, vidro elétrico em cima, né, o pessoal notou bastante. Esse detalhe eu achava sensacional, da maçaneta, e uma coisa legal que mostra o capricho das marcas na década de 80, é justamente isso, cara, você olha, aqui a padronagem do interior, ele é meio creme por fora, e marrom, né, olha só que interessante, tapete marrom, inclusive, o pessoal comentou que gosta de ver o banco traseiro, olha a padronagem desses bancos, e olha o estado geral, cara, realmente fantástico. Uma coisa legal desses carros também, vale a pena enfatizar, olha só, agora eu estou me sentindo aqui, na infância novamente, olha isso aqui, punha moeda quando era criança, detalhe aqui do câmbio, né, alavanca do câmbio, com as cinco velocidades, e o que é interessante é ser marrom aqui também, né, e um detalhe ergonômico que eu acho fantástico desses carros é esse aqui, o painel, tipo um painel satélite, a Volkswagen lançaria depois, mas a Fiat inovou, luz baixa, luz alta, limpador de para-brisas, sem ter que tirar a mão do volante, você já jogava água no vidro, já usava luz alta, que era fantástico, e um carro que traz aí também, temperatura do meu termômetro, né, relógio, mas termômetro é um negócio fundamental, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos andar agora, porque realmente essa é a parte nostálgica, e claro que na época que minha mãe tinha esse carro em 86, eu não guiei, mas vamos aproveitar hoje aí, 40 anos depois, quase, né, 40 anos depois, vamos aproveitar agora para andar, para falar das impressões desse motor 1300, o limpador de para-brisa único, né, era uma coisa também revolucionária na época, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa matéria realmente... Para mim é muito nostálgica, cara, incrível, andei, andei bastante de uno também quando era criança, até um capítulo que eu não comentei, né, nas nossas matérias, que a gente não tinha, já andamos em prêmio e tal, mas a gente não tinha andado num uno desse da primeira geração, por assim dizer, né. O primeiro uno realmente me traz, me trouxe muitas lembranças legais desse carro. Esse carro tem duas coisas legais, assim, além de ser um CS, claro, o da minha mãe era preto, mas, esse motor 1.3, e esse, ele é álcool, né, esse cheirinho de álcool, com a fogadora aqui na lateral, ah, uma delícia, cheiro de álcool é uma delícia. Finalmente estou guiando um uno 86, que eu dirigia só quando era criança, não imaginava guiando, ou então ia meu volante aqui atrás, né. Uno, então, foi lançado primeiramente na Europa, substituindo um 127, e o design dele realmente é revolucionário, o desenho do uno foi de ninguém, foi nada menos do que Giorgetto Giugiaro, que, aliás, é um cara tão genial que ele desenhou Passat também, então, isso que é interessante, quando o cara consegue incorporar o design de uma montadora, né, de uma marca, e desenhar algo completamente diferente na outra. O Paul Braque, também, foi assim, desenhando pagoda e desenhando BMW 635, realmente, esses caras são geniais. Pois bem, a Fiat estava procurando um produto para substituir a 147, que já era um sucesso de vendas, mas é claro que, na década de 80, com renovação de Gol, e tudo mais, eles precisavam de algo competitivo contra a Volkswagen. E, dessa forma, o Uno foi lançado aqui, primeiramente, em 84, foi o lançamento, como eu falei, no Cabo Canaveral, e logo, na sequência, ele chegou aqui, eu comentei das versões, né, na verdade, era S, CS, e o SX, LX veio depois, mas o SX, que era a versão mais esportiva, digamos, tinha carboidador de corpo duplo, algumas coisas desse tipo. No caso do CS, ele era uma versão intermediária, mas era uma versão mais completa, e por fim, chegou um 1.5R, que era aí, o Uno esportivo, eu já tenho lá, uma passagem, para contar de 1.5R, mas, eu vou falar sobre isso, depois, quando a gente for andar em um deles. cara, que delícia, esse carro de guiar, ponto 3, mas muito competente. Então, o Uno chegou, preenchendo aí, um nicho de mercado, segmento de mercado, caiu no gosto do público, tanto que a família foi crescendo, daí nós passamos a ter, a Fiorino, Prêmio, Elba, gosto, estou em busca de uma delas ainda, então, a família Uno deu origem a esses modelos, com uma variedade aí, de opções, e caiu no gosto do público, como eu falei, ele é um carro que, realmente, fez sucesso na época, e cresceu, tanto que, vale ressaltar, vocês lembram que, a primeira ideia, com a mudança de alíquota, mudança de imposto, no finalzinho dos anos 80, surgiu o Uno Mille, que também, outro momento, em que a Fiat, revolucionou o mercado, trazendo algo diferente, e também, foi o primeiro Mille, o carro que, caiu no gosto do público, justamente, por conta da durabilidade, ergonomia, muito bem acertada, a qualidade, técnica do carro, realmente, o Uno é um carro, que, ele acha que está, entre os, grandes modelos, da Fiat, aqui no Brasil, não só do ponto de vista histórico, mas, quando a gente pensa, no contexto geral, realmente, ele é um carro, bem interessante. E uma coisa legal, desse carro também, é justamente, o conceito ergonômico, nós temos, esse painel satélite, com tudo a mão, sem tirar a mão do volante, eu dou luz, eu ligo o limpador, eu aciono as luzes, eu dou luz alta, e a buzina, aqui na lateral, fantástico. Bom, é isso aí, eu esquentava o carro, da minha mãe, às vezes, de manhã, eu esquentava, ele descia na garagem, tem cheirinho de álcool, para mim, junto com o Uno, bastante familiar, e essa é uma matéria, que acabou sendo, muito emotiva. De qualquer forma, agradeço aí, a audiência, nos vemos, na próxima, andando em coisas diferentes, em breve, vai ter um ponto 5R, e, também, estamos em busca aí, aliás, eu já achei, o carro tem que marcar, Elba, aqui na garagem. Cara, fantástico, como eu falei, aqui a gente punha, moeda, sensacional, essas luzes pia também, muito bacana. Obrigado, pessoal, até mais.